Ok, Bruno, mas como eu deveria fazer esse nicho? Vocês que já me acompanham há mais tempo já ouviram eu falar muitas vezes de nicho, você já ouviu você falar às vezes que nicho, tem nichos que não fazem sentido, que não são bacanas. Bom, deixa eu começar falando sobre isso então, porque eu já falei algumas vezes no canal. Eu acho que não é necessário nichar, não acho que o jeito correto de nichar é como algumas pessoas na prática nem fazem, mas querem fazer. Todo mundo chega no mercado querendo nichar da seguinte forma, pela profissão, né? Porque lá no mercado americano, eu sei de onde vem essa ideia, vem do mercado americano, porque lá no mercado americano, como já é muito antigo a profissão, né? A profissão começou lá na década de 70, então tem assessores de investimentos aí com 50 anos de casa, né? 50 anos são assessores de investimentos. Existem sim profissionais que atendem, por exemplo, só dentista, só médico, só advogado, só contador. Existem sim esses profissionais que usam nichos muito específicos. Mas lá a gente tem que lembrar que 70% da população investe. Então eles têm um mercado potencial de mais de 150, tem 300 milhões no total de habitantes, né? Quase 200 milhões de habitantes são investidores. Então tem muitas opções, é muito maior mercado, portanto se faz necessário fazer um nicho muito mais específico. Eu acredito que no Brasil não esteja hoje nesse nível, você não precise, e para muitas pessoas não faz sentido nichar e focar da forma que o americano faz, porque o nosso mercado é muito pequeno, muito incipiente. Se você for focar, por exemplo, em contadores que investem, cara, não vai ter contador suficiente na sua cidade, na sua região para você atender. Vai ser muito difícil você conseguir crescer nesse nicho. Então esse nicho de profissão, eu acredito que para a maioria não faz sentido. Para quem faz sentido? Porque quando vocês entram em contato me mandando essa pergunta, a maioria fala assim, qual que é? Bruno, vou nichar em médicos. Todo mundo fala. Não é só você que teve essa ideia. Todos têm a mesma ideia. Começa e fala, vou nichar em médicos. Eu acho o seguinte, se você tem uma entrada no meio médico, o que é uma entrada no meio médico? Uma entrada no meio médico é, por exemplo, seus pais são médicos. Então, Bruno, meus pais, toda minha família, todo mundo é médico. Eu conheço todos os médicos, eu vou na casa de vários médicos, eu vou em jantar de médico, eu vou em tudo de médico. Poxa, então você tem uma entrada no meio. Ou então, talvez não é seu pai, eu tenho um colega que a esposa é, então a esposa dá essa entrada e ele joga bola no clube médico, ele tem entrada no meio. Se você tem uma entrada no meio, pode até fazer sentido. Pode até fazer sentido. Agora, se você não tem entrada no meio, pessoal, eu acho que é muito mais complicado você focar, por exemplo, nesse nicho médico ou no nicho advogado, por exemplo, se você quiser. Você tem que ter entrada no meio para escolher esse nicho primeiro. Faz muito mais sentido do que você ficar tentando entrar em um meio que, assim, não é tão acessível para quem não tem um pezinho lá dentro. Então, como que eu acho que vocês deveriam nichar? Como que, para mim, o assessor de investimentos, qual que é o nicho correto e que, na prática, os assessores conseguem fazer? Porque esse nicho aí que alguns colocam, ah, vou nichar médico e tal, ninguém faz. É, todo mundo fala, todo mundo não, uma parcela grande fala que vai fazer, mas, na prática, ninguém ou quase ninguém faz, tá? Então, fica só mais da boca para fora. Na teoria, lindo, né? Na teoria, se eu vir aqui e falar para você escolher esse nicho, vai ser lindo. Vocês vão achar super legal, vocês vão gostar, vocês vão dar like no vídeo, vocês vão compartilhar o canal, porque vão falar que foi uma ideia incrível. Na prática, eu sei que vocês vão fazer, né? Porque, pô, treinei muitos assessores já, sou assessor há muitos anos, então, na prática, eu vou olhar para a sua carteira, vai ter lá 20% de médico, 30% de médico, no máximo, o resto tudo totalmente desnichado, né? Então, vai ser um nicho que vai ser mais da boca para fora do que, especificamente, na prática, você vai conseguir fazer. Então, qual o jeito certo de nichar? Como você deveria nichar? Pessoal, eu acredito que hoje, o jeito que mais faz sentido para o mercado brasileiro, esquece o mercado americano, a gente não está no mercado americano, é bacana até a gente olhar para ter algumas ideias, mas muita coisa, a gente está anos atrás, então, assim, tem coisa que lá deu certo, que aqui vai dar certo, mas não vai dar certo agora, vai dar certo daqui a 20 anos, tá? Então, vai acontecer daqui 20 anos, daqui 10, daqui 5, sei lá, mas hoje não faz sentido nenhum. Quando fizer, a gente vai atrás. A questão é, vocês deveriam nichar aqui no Brasil por tipo de cliente, por perfil de cliente, ou então por classe de ativos, tá? Isso faz muito mais sentido do que você nichar simplesmente para uma profissão, que às vezes você não tem entrada nenhuma, você não tem facilidade nenhuma com essa profissão.